Uma telinha branca, assim, Renata, estava escrito. Acho que você já confirmou, Renata. Agora apareceu. Isso. Isso, acho que agora apareceu. Bom, ok, estamos ao vivo. Bom evento. Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Você é o coordenador da sala? Isso, eu sou o coordenador. Você gostaria de começar falando? Posso falar, me apresentar? Deixa eu me apresentar, né? Porque eu sou o coordenador, né? Não sei, não sei, né? Boa tarde a todos que estão aí. O coordenador da sala, junto com a gente. Eu sou o professor Atanásio Luí Fiscão, que é o biológico do programa de residência pedagógica. Convidado pela professora Ana Paula, minha participação é na área do ensino. E a sala aqui também, na área da... Renata, é a nossa avaliadora. Boa tarde, Gênesis, vocês têm mais alguns que chegaram aí, e eu me chamo Renata, eu trabalho aqui na Proreitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, sou servidora da Diretoria de Pós-Graduação, atuo como técnica em assuntos educacionais e trabalho na gestão dos cursos de pós-graduação, na ocupação das vagas, e agradeço muito, e desejo que vocês tenham uma ótima apresentação. Obrigada. Bom, a gente precisa da início, a gente pode atrasar por causa das outras salas. Então, Chesley, você vai apresentar primeiro, é isso? Sim. Então, você vai preparando aí a sua apresentação, tá? Procura ficar atenta ao tempo de oito minutos para você fazer a sua fala, tá bom? A gente não pode atrasar aqui na cima. A tela já foi projetada para vocês? Tá projetada, eu tô vendo aqui. Tá ótimo. Boa tarde, meu nome é Chesley Queiroz. Eu sou da Residência Pedagógica do Campo de Alegre. E a Laiana de Carvalho, professor da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Jerônimo Monteiro, a escola em parceria com o nosso programa, e o nosso docente orientador é o professor Atanásio. O programa de residência pedagógica, ele foi instituído pela portaria de número 38, em fevereiro de 2018, em parceria com a CAPES. O objetivo é de aperfeiçoar a formação da prática docente nos cursos de licenciatura e promover a imersão do licenciando na Escola da Educação Básica. Esse programa, ele permite a formação dos discentes de cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de projetos que fortaleçam o campo da prática e conduzam o licenciando a exercitar de formativa a relação entre teoria e prática profissional docente. O programa é voltado para atuação efetiva no contexto do processo de ensino e de aprendizagem, focalizando a disciplina de ciências naturais. Constitui um momento de aquisição e aprimoramento de conhecimentos e de habilidades essenciais ao exercício profissional, que tem como função integrar teoria e prática. Nesse sentido, como forma de colocar em prática a nossa atuação como residente, nós preparamos uma aula conceitual sobre circuitos elétricos e ministramos essa aula para alunos do oitavo ano do ensino fundamental da escola, em parceira com o IFES. Nos nossos objetivos de intervenção, o objetivo geral era que os alunos pudessem conhecer os conceitos de circuitos elétricos e como objetivo era compreender o que é um circuito elétrico, os itens que formulam o circuito elétrico, entender as diferenças de circuito fechado e aberto e conhecer as diferenças de características de um sentido em série e paralelo. Também entender a formação da energia das principais usinas utilizadas no Brasil. Sobre a perspectiva social, o ensino fundamental 2, ele cumpre um papel importante na medida em que promove a inserção das crianças no universo do conhecimento especializado no mundo da lógica científica, que norteia a explicação dos fenômetros da natureza e da humanidade. Um universo conduzido pela matriz cartesiana do conhecimento, no qual é marcante a presença das especializações baseadas no fracionamento dos saberes e na elaboração do conhecimento. O Brandão, ele cita que cabe à educação a responsabilidade de abrir as portas da mente e do coração do educando e de apontar o horizonte de construção partilhada de sociedades humanas mais humanizadas. A educação e a humanização são termos indicontamizáveis, pois educar, em síntese, ele é o objetivo a formar e transformar os seres humanos, valorizando o processo de mudança dos sujeitos, atualizando suas potencialidades, tornados humanos. A educação, ela jamais é uma dádiva, ela é uma doação daqueles que sabem para aqueles que não sabem. É algo que se apresenta como desafio para o educador e para o educando. Um desafio que é a própria realidade composta de situações e problemas, de inquietações, de angústias e de aspirações do grupo. Isso é o que constitui a matéria do processo educacional. A vivência prática no ambiente escolar, ela propicia ao professor informação, entendimento sobre os aspectos escolares e as metodologias de ensino a serem aplicadas em conformidade com as necessidades de cada turma. Com o dia a dia que a gente vai percebendo dentro do ambiente escolar, é possível que a gente possa cotejar a teoria e a prática que é ensinada durante a nossa graduação. Conforme afirma Panucci, um dos aspectos mais complexos da formação de professores é proporcionar os discentes em formação, experiências por meio das quais eles possam interagir seus conhecimentos, articulando-os na prática docente. Com o objetivo de educar, nossa ideia, então, foi levar aos alunos um conceito que norteasse sobre a temática dos circuitos elétricos, a fim de colocarmos também a nossa experiência, a prática e a vivência dentro da sala de aula. Inicialmente, a gente preparou um slide para poder dinamizar a explicação do conteúdo, já que trabalhávamos com crianças e isso exige que tenha uma atenção maior. E a nossa regência, ela foi dada em sala de aula, de forma presencial, logo que os alunos puderam retornar às escolas de modo híbrido. Nós tivemos o aval para poder dar essas aulas, mas logo depois não foi repensado esse planejamento e tivemos que seguir de forma remota. Então, nesse dia que nós podemos ir às escolas, nós seguimos todos os padrões estabelecidos pela Secretaria de Saúde. A busca pelos conceitos, ela foi aplicada e realizada no livro didático. A de mais foi passada aos alunos vídeos complementares para que eles pudessem fixar todo o conteúdo que foi passado na aula e a aplicação de atividade de fixação ao longo da aula e no final da apresentação da aula. A mesma aula, ela foi repassada duas vezes para grupos distintos de alunos, visto que as escolas estavam em método de revezamento, que era o ensino híbrido. Como resultado, a gente pode observar que alguns alunos, eles não interagiram muito durante a aula. A gente acredita que pode ser explicado por conta da vergonha ou timidez, por sermos professores ali na frente diferentes. Já outros alunos, eles se sentiram mais abertos e realizavam perguntas, questionamentos, o que tornou a aula mais dinâmica e mais proveitosa, tanto para nós, residentes, quanto para os alunos. Na apresentação dos vídeos, verificamos que os alunos gostaram e compreenderam mais o assunto para a ajuda e complementação deles, porque o vídeo, ele acrescenta mais, né, torna uma aula um pouco mais didática. E nossa experiência como residente em sala de aula foi bastante significativa, uma vez que tivemos contato com os alunos e com o ambiente escolar diretamente. Como experiência da residência, a gente pôde concluir que o desenvolvimento das aulas é uma importante base para o aprendizagem dos alunos, além da efetiva significância que o uso de tecnologias propicia no ensino, para o ensino mais dinâmico. O programa, ele possibilita a formação de profissionais que sejam capazes de lidar e resolver situações adversas no cotidiano, capazes de pensar e reinventar práticas quando for necessário, porque a gente está ali lidando com o dia a dia, de todo o ambiente escolar, quais os desafios, as potencialidades. E, ademais, essa experiência propicia o licenciando do domínio de instrumentos teóricos e visa beneficiar a experiência e promover o desenvolvimento. A nossa atuação em sala de aula na aplicação desse conteúdo promoveu uma experiência enriquecedora, que só nos fortaleceu ainda mais a seguir no ramo da docência, que é o nosso curso. Em agradecimento, a gente agradece a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Jerônimo Monteiro, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campo de Alegre e a CAPES. Obrigada. Então, passa a palavra a Renata, que vai fazer a avaliação. Renata, fica à vontade. Obrigada, professor. Chesley, prazer te conhecer. Prazer ouvir vocês, sua apresentação, o trabalho de vocês nesse programa, que é tão importante para a formação de vocês, para que vocês vejam ali, dentro da escola, o que é a atuação do docente. E eu fiquei curiosa, Chesley... São repassados alguns conteúdos que serão meninos... ...dentro da sala de aula. Infelizmente, a gente não pode ir, não podemos ir à escola ainda, né? Então, a forma que a escola viu como saída seria um repasse de alguns conteúdos para a gente. A gente elaboraria as aulas, só que quem aplicaria seriam os professores. Quando o SUBRE... ...trabalhar com os alunos, estávamos nesse tema. Então, por isso, foi ele o assunto abordado. Então, quando vocês iniciaram, estavam no ensino remoto. E aí, vocês prepararam o plano de aula? Todo para o ensino remoto. Sim. E aí, quando retornou presencial, era esse o ponto que estava? Sim, era esse o conteúdo em questão. E você fala muito aí, fala muito bem sobre a questão da educação, como ela transforma as pessoas, como ela transforma o indivíduo. E eu queria ouvir de você qual foi a transformação que você viu em você, nos seus colegas que te acompanharam nessa ação. O que você identificou? Não sei se você gostaria de falar. Aí, os colegas podem falar também, se eles quiserem por eles. Ou você fala de... Olha, eu posso abordar aqui duas... A minha, eu já trabalhei tanto com o PIBID quanto a residência. E no PIBID eu tive um contato a mais com a escola. Eu pude fazer de forma presencial. Os dois, eles mudaram a minha visão de professor. Porque eu cheguei no curso e eu estava ali, tipo, estou fazendo licenciatura, mas o meu foco era o bacharelado. E aí, quando eu entrei dentro da sala de aula, teve aquela transformação, sabe? Eu estou ensinando, eu estou passando um aprendizado para outra pessoa. E aí, eu tive contato com um aluno que tinha... Que era hiperativo, que tinha algumas outras particularidades. E foi ainda o que mais me chamou a atenção, sabe? Que ganhou a minha atenção duas vezes mais do que o normal. E eu acho que o grupo também, a gente comenta bastante, contribui porque elas não sabiam exatamente o que era chegar ali dentro de uma sala de aula e dar aula. Por mais que você está fazendo curso de licenciatura, a gente não tem noção do que é estar dentro do ambiente escolar. E eu lembro que, depois de ter voltado dessa aula, que a gente pôs de dar presencialmente, as meninas estavam maravilhadas. Porque, tipo, é isso, a gente está ali na frente, a gente está realmente ensinando, está passando conteúdo, tem aluno interagindo. E aí, foi muito bom. Então, contribuiu bastante. Que bom, foi bem positivo, né? Dá para ver no seu sorriso, assim. E você chegou a falar, porque esse já é um desafio muito grande. Eu não sei se meu tempo já acabou. Pode falar, Renata. Pode falar. Você chegou a falar. Já é um desafio muito grande você, como aluno, ir para a sala de aula, se ainda não foi, né? Ir lá e lidar com a turma. E eu imagino que foi ainda mais, porque com o retorno da aula, nós saímos do ensino remoto, entramos para o presencial de novo e estamos num processo, assim, de nos ressocializar novamente, de ir para a sala de aula, nos preparar, até a nossa interação é diferente, né? Eu queria ouvir rapidamente, assim, os desafios que foram nesse sentido. Se houver um desafio, se você se detectar... É um processo mais delicado, né? E criança, ela geralmente é mais afetiva. Ela quer se aproximar dos colegas, dos professores. E estávamos em um momento que isso não era possível. Então, assim, é aquela sensação de, tipo, eu estou aqui transformando um aluno, mas eu não posso nem dar um aperto de mão, não posso abraçar, sabe? Com criança é diferente. Eu acho que se fosse, talvez, com o ensino médio, que são adolescentes, seria, assim, mais tranquilo de lidar. Mas criança, a gente percebe essa vontade de afeto da criança com o professor. Enfim. Obrigada, Chesley. Eu estou... Então, parabéns ao grupo e que vocês continuem aí nessa jornada, né? Se formando para serem professores e que dê tudo certo. Sucesso aí na graduação. Obrigado, Renato. Obrigado, Chesley. Foi muito bem na sua apresentação. Parabéns também. E a gente vai chamar o próximo apresentador. Eu não lembro qual a ordem que vocês colocaram. Tem Jennifer e William. Algum de vocês tem preferência? Eu... Se não tiver problema, eu poderia ir. Então vai, pode ir. Ok, você está me vendo? Estivemos. Sim, sim. Pode colocar a sua apresentação. Estão vendo a minha tela, a minha apresentação? Está ok. Ok. Eu me chamo... Boa tarde a todos, primeiramente. Eu sou o William Fred Ribeiro. Eu sou orientando da professora Karine Conegrinha, de Farias Coman. Sou aluno de Biomedicina do IFES Campus Vila Velha. E o título do meu projeto é Desenvolvimento do Ensaio de ABTS e DPPH em Microplaca para Extratos Vegetais. Então, um importante contexto, quando a gente trata da comunidade científica e acadêmica, e até mesmo a laboratorial, é a qualificação de substâncias antioxidantes. Nesse sentido, o metabolismo naturalmente produz os chamados radicais livres, ou em outras palavras também, espécies reativas, comumente a gente escuta espécies reativas de oxigênio ou de nitrogênio, que na medida correta desempenham um papel fundamental no metabolismo. Porém, quando existe um favorecimento do acúmulo dos mesmos, dá-se a chamada condição estresse oxidativo responsável por causar danos ao organismo. Então, nesse sentido, existem muitas metodologias de avaliação da atividade antioxidante e muitas utilizam tubos de ensaio. Porém, existem outros métodos como a utilização de microplacas, que tem como característica reduzir o tempo de preparo, diminuir o tempo de análise, e também o custo agregado com os reagentes, já que num tubo a gente trabalha com cerca de 3 a 10 ml, e numa microplaca a gente trabalharia com 300 microlitros. Então, com o objetivo geral, nós temos que desenvolver o protocolo operacional padrão, POP, para avaliar a atividade antioxidante de estratos vegetais, e microplaca para métodos de ABTS e DVPH. Agora, especificamente, é verificar a capacidade antioxidante in vitro de estratos, através do método de DVPH e ABTS, além de instituir esses POPs no laboratório do IFES, Campus Vila Velha, além de integrar o conhecimento obtido em químico orgânico, biologia e saúde, promover a associação do conhecimento sobre planos medicinais no cotidiano do aluno e também da comunidade, além de estimular o trabalho em equipe. Então, de antemão, essa adaptação foi realizada através de discussão e apresentação de conteúdos que se mostram são pertinentes, como livros, artigos científicos, sobre conteúdo, justamente, atividade antioxidante e estratos vegetais, e além, é claro, do estabelecimento de insights que fossem válidos para desenvolver esses POPs. Já o método do GBTS tem como característica a transferência de elétrons de uma substância... Desculpa, o método do GBTS tem como característica a transferência de elétrons do radical, a BTE, a clara, e o método de DVPH, por outro mecanismo, sendo esse a doação de prótons de hidrogênio, levando a reação de uma coloração violeta para amarela. Já em resultado, no início de todo o projeto, foi feito um esforço coletivo para os alunos de administração científica da área de ciências biomédicas para a criação de um canal de divulgação científica, que hoje está disponível no arroba.lcdm.ifes no Instagram, que a gente chama de Laboratório de Ciências Biomédicas. Além, é claro, que os nossos objetivos foram concluídos com o próprio desenvolvimento dos POPs, além do estímulo do trabalho em equipe. Aqui tem o que trazer eles na íntegra, que nos slides ocupariam muito espaço, mas ainda assim é só para evidenciar um pouco deles. E, já partindo para o final, infelizmente a pandemia de COVID fez com que as atividades presenciais no campus de Vila Velha permanecessem suspensas, então não foi possível fazer uma validação prática, estritamente prática, do projeto, dos POPs, na verdade. Mas, ainda assim, todo o esforço, todo o tempo que foi aplicado a esse projeto, com certeza propiciou o desenvolvimento de competências e habilidades que são essenciais para a formação acadêmica, profissional, bem como do pensamento crítico e científico. Além disso, eu gostaria de agradecer ao ISIS pela oportunidade concedida em participar do projeto, assim como a minha orientadora e os meus colegas de equipe, por sempre se mostraram. Como as atividades práticas em si não foram possíveis, toda semana a gente realizava encontros online. Aqui só tem três fotos, mas com certeza teve, é claro que teve mais. mostrando a equipe, onde estão a coordenadora do curso, que também é a orientadora, a minha professora propriamente dita, os professores. E é isso. Um pouco das referências. Obrigada, Renata. Renata, pode fazer a sua avaliação. Prazer também conhecê-lo. Saí do campus Vila Velha, estuda biotecnologia. Qual o período? Na verdade é biomedicina. No caso, o sexto período. Isso, biomedicina. O seu projeto está integrado com a do da Jennifer, né? Isso. No caso, é orientada pela mesma professora, inclusive. Sim, entendi. E o William, tem quanto tempo que você está trabalhando nesse seu projeto? Então, o projeto começou no meio do ano? Antes disso, eu participei de outro edital, mas no caso era um edital separado, apesar de ser similar, inclusive. E você já trabalhava com essa questão ainda de desenvolvimento de um protocolo? Não, na verdade. Não, isso mesmo é porque você falou que participou do edital anterior, e eu queria saber se é nessa temática mesmo, um dos traços vegetais? Entendi. Então, o meu primeiro edital como de iniciação científica, ele também foi com a BTS, a BPH, também estava incluído o método de fornecimento de autor e fenógenos totais, mas no caso não era para desenvolver um protocolo operacional, né? No caso, era justamente para avaliar a atividade agitiva. E você fala aí, William, que vocês não fizeram atividades em laboratório... ...de pesquisa no campo supernal, que serão sustentas. Você poderia me explicar como que vocês estabeleceram, então, esses protocolos, que você chama de POP, né? Se vocês não fizeram os experimentos, você foi com a análise de artigos, buscando em referência? Como é que foi? ...métodos, mas os nossos sites para criar... ...do POP, para modelagem de artigos científicos em cima de conteúdo, justamente pensando no que seria válido, no que seria ideal para testar, no caso, né? No caso, a gente pretende testar agora as atividades que no campus voltaram, e que, no caso, se for necessário fazer qualquer mudança ou adaptação, a gente fará, sim, mas, no caso, como a gente não conseguiu fazer nenhuma prática literalmente, a gente teve que ir com... fazer isso com os sites, com ideias, né? Sim, que bacana, porque aí agora vocês vão ter a oportunidade de colocar a mão na massa e realmente... Isso, exatamente. ...para o laboratório e fazer essas análises e verificar quais são os protocolos, se o protocolo atende ou não, né? Vocês têm assim... Isso, exatamente. É a mesma planta que a Jennifer apresenta ou vocês trabalham com mais um tipo de planta aí? Mais um tipo de outras espécies? Então, o meu plano de trabalho especificamente não é específico para uma planta em geral, digamos assim, né? Eu sei que o da Sasha trabalha com hipérico, se eu não me engano, mas, no caso, por exemplo, no meu primeiro digital, que foi em 2019, 2020, eu trabalhava com alecrim e uma amiga minha, que era também orientada pela professora Carine, ela trabalhava com manjericão. No caso, era o mesmo plano de trabalho, só mudavam as plantas. Mas aí, no caso, quando você for testar o protocolo, você vai olhar para essas plantas que o grupo trabalha... Eu não entendi, então. Os extratos da Sasha seriam obtidos através... Então, os que nós receberíamos para testar seriam esses, que as meninas receberiam. Isso, exatamente. Então, sim. Mas você seria aí o passo importante para o trabalho delas, né? Isso, claro. O seu trabalho de estabelecer os protocolos para elas, que legal. E, para finalizar, então, William, eu queria saber de você, ouvir um pouquinho de você. Você fala aí da... Você começou falando sobre os radicais livres, né? A produção de radicais livres com o que se acumula, ele é prejudicial. E eu queria, então, que você falasse para mim qual... Como você entende essa relação de uma forma bem geral, bem rápida, tá? Essa relação do antioxidante, que vocês estão... Esse é o objetivo de vocês aí, com os radicais livres e a importância desses protocolos. Ok. Então, como eu comentei, os radicais livres são naturalmente produzidos pelo organismo, através da cadeia oxidativa, das mitocôndrias. E, na medida ideal, eles são ótimos sinalizadores celulares. Até por... Por exemplo, a resposta imunológica de produção de radicais livres. Quando existe o excesso, existe dano. E... A pesquisa para avaliar a atividade antioxidante de N substâncias é justamente para saber, ah, posso usar isso na culinária, como especiarias, em embutir na dieta, ou até mesmo levar para quadros um pouco mais... Como, por exemplo, um cométodo em um... Mais graves. Entende? É justamente se enquadraria no quadro de medicina popular, ou conhecimentos transmitidos através da liderança mesmo. Obrigada, William. Parabéns pelo seu trabalho e seu sucesso aí na aplicação dos seus protocolos. Viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, hein? Obrigado, William. Renato também. Muito interessante o trabalho. A gente tem um professor aqui em Alegre também, que trabalha com essa parte de antioxidante. Então, Jennifer, acho que seria a sua vez agora. E a verdade boa tarde... De... 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 ... ... ... ... ... ... Gênife, o seu áudio está desligado. 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 A minha orientadora foi a professora doutora Karine e o meu tema foi avaliação por diferentes métodos in vitro da atividade antioxidante do extrato vegetal de hipérico brasiliense. Eu vou falar um pouquinho dos radicais livres, né? Que os radicais livres, eles são átomos ou moléculas altamente reativos que contêm um número ímpar de elétrons na sua última camada, o que confere a ele uma certa instabilidade, como podemos ver na figura 1. E esses radicais livres, eles são formados num cenário de reações de óxido de redução e em sua maioria são derivados do metabolismo do óxido. Aqui na figura 2 eu coloquei algumas das causas e consequências de um excesso de radicais livres no corpo, como a poluição, o tabaco, radiação ultravioleta, uma alimentação desequilibrada, estresse, inflamação. Aqui no quadro 1 eu coloquei algumas das espécies reativas de oxigênio, né? O superóxido, hidroxil, o peroxinitrito e alguns dos principais agentes de defesa antioxidante, onde nós temos os exógenos, né? A vitamina E, o beta-caroteno, o ácido ascórbico, a vitamina C, os flavonoides, que é o nosso objeto de estudo, e os endógenos, que seriam os enzimáticos. A superóxido de esmutase, a catalase, e aí alguns dos eventos relacionados a essas espécies reativas de oxigênio, nós temos o envelhecimento, mutação, câncer, aterosclerose, entre outras doenças. A hipérico-brasiliense, ela é uma planta que é encontrada no sul e no sudeste do Brasil, né? E no seu extrato são encontradas substâncias que possuem um importante potencial farmacológico, como os xantonas, o acilfluoroglucinóides, os flavonoides, e aqui eu também coloquei a imagem da planta. E aí os objetivos da nossa pesquisa seriam verificar a capacidade antioxidante in vitro do extrato através dos testes de ABTS, DPPH, FRAP, e determinar os compostos fenóis totais pelo método de folhência e OCAT. Vou falar agora. Então, o método de ABTS, ele é um ensaio que ele utiliza um radical sintético para poder determinar o potencial antioxidante dos extratos. Nesse ensaio, o ABTS, inicialmente, possui uma coloração verde clara e ele reage com um reagente de disperso fato de potássio. E aí o ABTS, ele é oxidado e forma-se o radical ABTS+, que tem uma coloração verde intensa. E aí, por ação do antioxidante, no caso do nosso extrato, ocorre a doação de um elétron, né? E aí o ABTS, ele é reduzido e forma-se a cor verde clara ou incolor. É confeccionado uma curva padrão, utilizando uma substância antioxidante já conhecida, né? Que pode ser o ácido gálido ou o trolox. E é medido também a absorbância no espectrofotômetro. Desculpa, isso é nervoso. No espectrofotômetro, para avaliar se o extrato foi eficaz. O método de DPPH, a substância antioxidante, ela age como doadora de um átomo de hidrogênio ao radical DPPH, né? Propiciando uma mudança na coloração, de violeta para amarelo claro, como podemos ver nas figuras. Também é confeccionado uma curva padrão, utilizando uma substância antioxidante já conhecida. E o método de folhinho-ciocate utiliza-se um reagente que possui dois ácidos que são reduzidos a partir do extrato, no caso do hipérico, né? No meio alcalino, há uma formação de um ânion que é capaz de reduzir o agente de folhinho e formar óxido na coloração azul, que é detectável numa banda de espectro de 760 nanômetros, né? Possibilitando, então, a quantificação das substâncias através da espectrofotometria. E aí a coloração final da reação, como podemos ver na figura 13, é quanto mais azul, mais substâncias antioxidantes, no caso, substâncias fenólicas, tem no extrato. Também é confeccionado uma curva padrão, né? Utilizando o ácido gálico, que é uma substância antioxidante já conhecida. E o método de FRAP, que é um método que se baseia na determinação do poder de redução do íon ferro, né? O íon ferro 2+, ele é a partir da redução do íon... Ai, meu Deus, desculpa, tô nervosa. O íon está... Deixa eu ver... O ensaio antioxidante de determinação do poder de redução do íon ferro, FRAP, ele está baseado na produção da forma ferrosa a partir da forma férrica, presente no complexo TPZ. E quando ocorre a redução, há uma alteração na tonalidade da mistura, da reação, né? Que passa de roxo claro para roxo intenso, como podemos ver na figura 15. Enquanto maior absorvância, que ele também é medido no espectro fotômetro, maior será o potencial antioxidante do extrato. E aí, devido à pandemia, o uso dos laboratórios da instituição tornou-se suspenso, né? Durante o período da iniciação científica. Por conta disso, a realização dos experimentos ficou comprometida. E, consequentemente, os resultados também. No entanto, houve uma adaptação das atividades, né? Afim de obter resultados significativos. Foram realizadas reuniões quinzenais, discussões de artigos, apresentações de plano de trabalho, criação do Instagram do laboratório, elaboração e divulgação de post no Instagram, né? Eu coloquei aqui o post que eu fiz. Eu também fiz um artigo de revisão sobre a planta, né? E, em virtude da pandemia, houve a impossibilidade da realização das atividades práticas, portanto, não foi possível obter os resultados esperados. Contudo, através da adaptação do plano de trabalho, foi possível estudar de forma remota o tema proposto. Apresentações, pesquisas, elaboração de posts para o Instagram do laboratório, reuniões sobre artigos, contribuíram grandemente para o nosso conhecimento. Essas atividades se tornaram um projeto proveitoso e satisfatório, apesar de não ter sido realizado presencialmente com sucesso. Eu agradeço ao IFES pela bolsa concedida, pela oportunidade de me ingressar no ramo da pesquisa. Também agradeço à professora Karine pelo apoio, suporte e atenção durante todo o período da iniciação. Muito bem, Jênica. Renata, então, pode ficar à vontade de fazer suas considerações. Obrigada, professor. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde. Prazer em te conhecer, te ouvir, ouvir sobre a sua pesquisa. Você, infelizmente, não conseguiram ainda realizar parte do laboratório, mas você falou que tiveram as reuniões do grupo. Existe um grupo de pesquisa? Sim, existe um grupo, a gente chama de LCBM, onde nós sempre compartilhamos artigos, opiniões, um sempre está ajudando o outro. E você disse que você fez levantamento sobre a planta, né? Sim. hipérico-brasiliense. Hipérico-brasiliense. Por que a escolha da hipérico? Eu sei que você falou um pouquinho no início, assim, mas é porque o professor já tem os tratos? Sim, o professor Hideo Gardo já possui o extrato dessa planta, que não tem tantos estudos sobre ela, mas acredita-se que tem um potencial antioxidante, que ela possui esse... Eu e a gente... Entendi. Eu e a gente, com as figuras todas. Então, Jennifer, eu queria ouvir de você, que você me diga, qual é a relação para você, então, desses compostos radicais Com os antioxidantes, ao ponto de vocês quererem descobrir essas substâncias na planta, né? E como você vê a importância dessa pesquisa, na sua opinião? Então, como eu falei, os radicais livres, eles estão ligados a muitos eventos ruins, mutações, várias doenças. Então, a descoberta de uma nova substância que pode reduzir esses eventos, eu acho que é muito importante. Então, seria uma grande descoberta se a gente encontrasse o poder antioxidante nessa planta. Qual a importância, Jennifer, na sua opinião, de ser aí um composto encontrado numa planta, né? Você pode repetir, por favor? Qual a importância para você? Por que estudar uma planta? Por que descobrir esse composto em uma planta? Eu acho que o acesso também, né? Eu acho que a planta, como ela é aqui do nosso, do sul e do sudeste, para a gente aqui, por exemplo, seria fácil acessar. Sala, tê-la, né? Para poder fazer os testes e, quem sabe, tendo testes positivos... Com algum medicamento, tem algum medicamento, alguma... Com esse período? Sim. Laboratório e pôr a mão na massa, né? Outras oportunidades, né? Sim. Então, fala um pouquinho, assim, o que que contribuiu para você nesse projeto, para a sua formação e com a pesquisa também? Eu acho que todo mundo deveria ter um momento, assim, para participar de algum projeto de pesquisa, para até ver se é aquilo que a gente quer para a vida, tem gente que faz a iniciação e quer aquilo para a vida, né? Eu acho que contribuiu muito, né? Para o meu crescimento pessoal, para o meu conhecimento profissional também, que eu entendi muitas coisas que eu não entendi, estudei várias coisas que eu não estudava antes. Obrigada, 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 gente. Obrigado, gente. Obrigado, Renata. Bom, chegaram três pessoas na sala, trabalham, você vai só assistir. Tá, na sequência, Aline, você tem a apresentação, vou assistir também. Ok, então é a vez do Daniel. Pessoal, antes que eu esqueça, né, que eu estou esquecendo de falar, eu deixei a lista ser obrigatória só para quem apresenta, tá bom? Se vocês que estão assistindo quiserem assinar, mas a obrigatoriedade é para os apresentadores assinar, tá bom? Ela está aqui no chat, vocês podem correr aí para cima, o endereço está ali. Boa tarde, Daniel, pode. Boa tarde, meu nome é Daniel, eu sou aluno do Ex-Campo Santa Tereza e eu uso licenciatura em ciências biológicas. Então, eu desenvolvi um artigo com o título de A Construção e Desenvolvimento do Instituto Inicial e a DIT e a sua diferença no âmbito escolar. Gente, eu estou apresentando o trabalho e eu estou, no momento, aqui dentro do campo, que eu estou na auto-escola. Travou para mim. Eu estou com umas adversidades aqui, eu estou representando o trabalho. Eu queria informar isso mesmo, tá bom? Tá bom? Tá um pouquinho, às vezes fica um pouco lento. Isso, está travando um pouco. Daniel, às vezes fica um pouco lento e talvez eu peça para você repetir, tá bom, Daniel? Esperar um minutinho, Renata, talvez a internet dele caiu lá. Tá. Tudo bem? Voltou? Eu estou compartilhando com vocês. Tanto muito tempo. Tanto tempo. Tudo bem? Tanto tempo. Bom, então nós já fizemos a apresentação da Isabela, a apresentação de nós. 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 Pessoal, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente aguarda, foi solicitado que a gente abre as câmeras e tire uma foto com todo mundo que está na sala, pode ser? Para vocês abrirem as câmeras, quem já apresentou também. A gente fazer a foto, enquanto a gente vê se o Daniel vai conseguindo. A gente vai pegar as câmeras e já vai pegar as câmeras. Aalnya, a gente vai pegar as câmeras. A senhora. As convidadas também, né? Estão bem, estão na sala, né? Isso. Vai aparecer. Fica registrada a presença, né? Chesley, você vai abrir a câmera ou não deu problema aí? Só uma segunda aí. Muito obrigado. Faltando a Aline. Não sei se ela vai abrir a dela, mas... A Aline, ela tá pelo celular, eu acho que ela não vai conseguir abrir. Tá tudo bem, então vamos registrar. Nós estamos aqui preparados. Registrei aqui. Bom, não sei se o Daniel vai conseguir entrar, se quiser aguardar um pouquinho, senão a gente vai encerrar a nossa sessão, né? E o Zé Ricardo, talvez fui eu que confundi, mas ele falou que ia ficar na sala 5, né? Não apareceu até agora. É, tranquilo. Eu acho que a gente pode esperar um pouco, né? É, como seria, até 5h30, né? Ainda falta bastante tempo, a gente pode aguardar um pouquinho. Bom, eu vou fazer um pouquinho. Obrigado. 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 Renata, qual é a sua opinião? Você acha que a gente pode encerrar ou continuar guardando mais um pouco? Já passou quase dez minutos. Você que sabe, pra mim, porque ele entrou novamente e caiu, né? É, ele tá, né? Tá com problema lá. Não sei se ele vai conseguir, porque já passou bastante tempo e ele não conseguiu até agora. Você que sabe, porque eu tô disponível, tá bom? Se você achar melhor encerrar ou se você quiser ficar aqui até o horário de terminar. Porque o horário é cinco e meia, né? Se a gente ficar aqui, não sei se vai adiantar a gente ficar aqui, né? Se tivesse um jeito. Se tivesse um jeito de comunicar com ele, né? É, o problema é que ele é de outro canto, né? A gente não tem o contato... É, o problema é que tá aqui, ó. A gente não vai conseguir. Tá bom. Estamos te vendo. Estamos te vendo, gente? Eu tava na autoescola, agora eu tô em um ambiente mais proposto de poder fazer a apresentação dos cabais. Saí correndo de lá, peguei uma câmera e não consegui vir pra casa. É... Vou tentar começar. Compartilhar a tela aqui, rapidinho. Tá bom. Estão conseguindo visualizar? Tá. Aparece saindo aqui. Pode. Sim. Tá, vamos me apresentar. Boa tarde. Meu nome é Daniel Mendes, eu sou aluno do IFES, do Campo Santa Tereza. Curso Licenciatura em Ciências Biológicas. Então, eu desenvolvi o meu artigo com o título de A Construção e Desenvolvimento do Ensino Presencial e AD e Sua Diferença no Homem Escolar. O trabalho, ele foi desenvolvido pensando que nessa pandemia teve o ensino remoto. Em virtude da pandemia, no caso. E que desse modo, o ensino, ele foi um pouco comprometido, já que não estavam preparados para efetivar dessa forma o ensino. A introdução. As modalidades do ensino, o ensino presencial e o EAD. As modalidades de ensino, no modo presencial, como no EAD, acontece cada uma em sua forma singular. Não são meios de ensino que se contrapõem. Contudo, só a construção e o desenvolvimento são de forma únicas. E no trabalho, aborda essas construções e a ideia de uma relação do presencial com o EAD. Os objetivos da intervenção. A discussão da relação entre o EAD e o presencial. Como a relação entre as modalidades e seus aspectos positivos pode ser bem enérgica para o ensino. O âmbito escolar, nas modalidades, tem caráter diferente entre si. O ensino presencial se limita no espaço físico de humanidade. Enquanto no EAD, as experiências são mais rasas. O objetivo é discutir como a união pode ser benéfica para o ensino. Ressaltando seus pontos positivos. Ou seja, unindo os dois como um meio benéfico para a qualidade do ensino. Referencial teórico. No artigo de Lúcia e Stame, a aprendizagem, ela diz, a aprendizagem, ele aborda, perdão, gente, estou nervoso. No artigo de Lúcia e Stame, a aprendizagem colaborativa no ensino presencial, o TCI, ajuda ou outra palha? No artigo, ela aborda a implementação da TCI, tecnologia, informação e comunicações. No ensino presencial, das quais o ensino EAD utiliza como uma ferramenta no ensino. Deslei Morão. Busca-se um novo modelo de ensino, em que os alunos deixam de ser simples receptores de informações e passam a ser condutores de seu próprio conhecimento. O desenvolvimento do trabalho. O trabalho foi desenvolvido em quatro tópicos. Desses quatro, eu trouxe esse case para poder falar um pouco sobre ele. O desenvolvimento e a construção do ensino EAD. O EAD, ele é um ensino sem fronteiras, sem um espaço físico. E a interação, ela é dada por alguma ferramenta que proporciona uma troca de informações. Essa modalidade, ela é crescente nos últimos anos. É dada pelo avanço da tecnologia que proporcionou condições favoráveis para o ensino à distância. O aluno presente, o EAD, ele necessita de uma auto-disciplina e organização, pois neste meio de ensino, o mesmo é responsável. O seu... ...rotina de estudos. O EAD, ele tem como posição que o ensino pode morrer, independente do local, e o fator do horário, que não precisa ter uma coesão entre si. O desenvolvimento e a construção do ensino presencial. Então, o ensino presencial, ele é a forma mais antiga de ensino que a gente tem. Ele vai se perpetuando até durante os anos. É também chamado de tradicional como convencional. Então, nessa modalidade, o ensino acontece face a face, entre o professor e o aluno. Então, estando eles, os dois, então, estão no mesmo ambiente de... ...no mesmo ambiente. Nesse caso, a sala. Com o aluno, ele presente no meio escolar, existe uma troca e ganha mais intensa de experiências, já que o ambiente escolar proporciona a ideia de aprendizado. O presencial, ele tem uma intensidade de aprendizado elevada. O professor consegue, em sala, arquitetar a melhor forma de ensinar o aluno, com a possibilidade da aula ser mais dinâmica, didática ou lúdica. A relação entre o presencial e o ED. Ambas modalidades têm suas particularidades, suas características, que são utilizadas por meio de efetivação do ensino. Ou seja, cada modalidade, cada forma de ensino, procura ter as suas ferramentas, o seu ensino, que o ensino possa ser realmente concreto. E criando uma relação íntima entre o EAD com o presencial, o ensino tornaria-se mais dinâmico, cobrindo algumas lacunas que cada modalidade apresenta. criando esse método de ensino com a união entre presencial e o EAD, ficaria benefícios para eventuais problemas. Como dito, um eventual problema em que é possível comparecimento em escola, o EAD poderia ser uma maneira de ensino. e o presencial, uma relação entre o presencial e o EAD, garante o aluno, o conteúdo, não somente em sala, mas fora dele. Também uma relação entre presencial e o EAD, garante que o ambiente escolar não permaneça apenas na unidade de ensino. Conclusão. Mesmo com suas diferenças, a interação entre o presencial e o EAD é benéfica. Amplia a forma de ensino e proporciona experiências mais ricas, aproxima e amplia a ideia do ambiente escolar ao aluno, intensifica a presença da escola, o tornando mais presente no ensino à distância, enquanto possibilita ao aluno do presencial o aprendizado estruturado e guiada fora da unidade de ensino. Agradecimentos à Escola Etervaldo Damasio, à Secretaria de Educação do Espírito Santo, à UIFES Campos Santa Tereza e à Coordenação de Aperfeitamento de Pessoas de Nível Superior Capes. Ai, gente. Referências. É, por enquanto é só. Bem, Daniel. Renata, então, suas considerações. Gente, só um pouquinho antes de terminar. Desculpe pela apresentação também. É que, como eu saberia que eu teria que apresentar na autoescola, foi um pouquinho difícil poder fazer a estrutura desse artigo para poder apresentar lá. Porque, como a ideia teria que ser feita desse modo, foi um pouco complicado. E você gostaria de complementar, Daniel? Tem umas coisas que eu gostaria de falar, sim, na verdade, que não estão no artigo. Que não estão ali. Como eu disse, a ideia entre a D e o presencial nesse artigo é, por exemplo, foi, numa pandemia onde existe uma pandemia, no caso, com esse ensino estruturado já ocorrendo, ele poderia, de uma forma, suprimir o ensino presencial, de forma que ele já estava em decorrer e não seria afetado. Seria uma solução em tempos de pandemia, por exemplo, não sendo necessário o ensino remoto. E, com esse meio, o ensino fundamental, também com o ensino médio, ele não se resumiria apenas à unidade de ensino. Ele seria mais extenso do que isso. E, com isso, garantia uma melhor qualidade de ensino. Eu li alguns artigos em que, como referência, referência, né, peraí, referência teórica, em que diziam que o, que a forma de ensino da escola tradicional está ultrapassada. Isso seria uma forma de incrementar o ensino tradicional, no caso, o ensino convencional, de forma que ele fique mais extenso, fique mais perto do aluno. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais umas coisas para falar, mas eu não lembro, na verdade. Obrigada, Daniel. Você, então, você fez um trabalho aí de fazer como a EAD ela vai contribuir no ensino social. E, ao final, você fala que ela pode contribuir de uma forma bem positiva, né? Complementando com atividades. E eu queria saber, Daniel, você chegou, eu ia te perguntar se você chegou a ver isso em artigos científicos. Você disse que sim. Você chegou a olhar, você é estudante do curso de ciências biológicas. Você pode repetir para mim, rapidinho, por favor? Qual o seu curso que você falou no início? Ciências biológicas. Ciências biológicas, né? É porque, às vezes, a cabeça aqui, sabe? Mas eu estava certo. Eu quero saber de você que você chegou a apontar aí que você leu artigos que falam sobre a importância da EAD e o potencial dela da educação para complementar o ensino presencial, correto? Exato. Eu quero saber, Daniel, se você chegou a ter contato e a ler sobre isso relacionado ao seu curso, as ciências biológicas. Você chegou a ler algo específico que fala em atividades, como isso pode ser trabalhado dentro das ciências biológicas? Então, eu tive uma... Um breve... Eu peguei um artigo em si que ele não falava justamente sobre isso em ciências biológicas, mas, de uma maneira geral, como... Em ciências biológicas, não. é no ensino... Deixa eu explicar primeiro e depois eu tento falar da forma correta que eu quero falar. Como ele poderia ser meio que subdividido, exemplo. Ai, nossa, estou nervoso, desculpa. Fica tranquilo. Na área de... É porque eu não estou nem em casa e está complicando um pouco a minha vida. Você leu algo relacionado à aula de ciências ou relacionado à biologia, para o ensino médio? Eu li relacionado à área de ciências. Como... Como... Como a... Como a... O ensino à distância poderiam ajudar nas aulas de ciências. No caso, seria de ciências do fundamental. E como a... A área de ciências ela é bem mais... Ela é bem... Necessita de uma coisa bem mais presencial. É... O artigo, ele aborda como o presencial e a distância poderiam fazer... Haver uma intercalação do teórico com a prática, com o universo lúdico dentro da sala de aula. É isso. Entendi. Seria, assim, o A e a D para colocar o conteúdo e o presencial para... Conteúdos, uma coisa assim. Isso. Como se... Tipo assim... E você está em que período, Daniel? Eu estou... Olha, eu estou no terceiro, quarto período. Ah, que legal, tá? Começou... Você começou... A gente já tinha iniciado a pandemia? Sim. Entendi. E o que que te marcou? Então, assim, eu queria perguntar para você o que que foi significativo assim, uma coisa que você... Eu falo assim, me fala, assim, o que... Com relação aí a esse ensino em EAD e presencial. Então, a forma de como isso seria benéfico para o ensino de um aluno. O ensino em EAD com o ensino presencial poderia abrir várias portas no sentido de... benefício mesmo. Um aluno que ele não está perto da unidade de ensino, ele poderia estudar. Para essa ideia realmente acontecer, deveria ter toda uma estrutura, deveria ter toda uma conversa para que ocorra, ele poderia tanto... O seu fator geográfico não importaria tanto, e ele ainda poderia ter um convívio com o ambiente escolar intenso. Ou seja, ele poderia estar longe e ao mesmo tempo estar perto do ambiente escolar. Ainda poderia ter uma vivência mais intensa do que é o ambiente escolar, pois no ambiente escolar as experiências são mais vívidas, a gente tem um contato maior com a escola, a gente tem atividades igual ao PIBID, por exemplo. Quanto mais o contato com a escola, mais intenso é a experiência acadêmica com ele, entendeu? E, para finalizar, então, Daniel, eu queria saber de você, você se viu aí, né, nesse processo, você iniciou sua faculdade, sua graduação, nessa, toda essa situação de ensino remoto, e sua expectativa provavelmente era outra, né? Minha expectativa era que o ensino, ele fosse, o meu contato realmente com a escola fosse muito mais próximo do que tão afastado quanto foi. Sim. E aí, você se viu, você viu, esse trabalho te ajudou a ver algo de positivo nesse ensino remoto que você, teoricamente, foi obrigado a se ver? Olha, sendo sincero, o ensino remoto, eu não vejo ele com muitos benefícios. Desta forma, né? O ensino à distância, eu consigo, o ensino à distância, eu consigo ver ele como um modo benéfico, porque ele é estruturado, ele é pensado para que ocorra realmente o ensino. Nossa, agora eu estou tão mais de boa que agora eu estou sem falta. Nossa, e você falou uma coisa que faz todo sentido, né? A PNP é uma coisa, a IAD é outra, parabéns. Então, o IAD, ele ocorre de uma maneira toda estruturada, então, por isso que eu pensei, unir o IAD com o presencial é uma forma de garantir o ensino que seja mais completo, que garanta de uma forma que o aluno, ele aprenda com mais qualidade e que ele não fique preso apenas à sala de aula, que ele consiga levar o conteúdo para fora de maneira que seja mais organizada, de maneira que ele consiga ter um roteiro do que vai estudar de uma maneira mais guiada pelo professor mesmo enquanto ele está enquanto ele não está em sala. Sim, muito obrigada, Daniel, parabéns pelo seu esforço, né? Não só que hoje nós estamos vendo que foi uma luta para se apresentar, mas você ficou até o final e tentou até o final e na sua trajetória também, né? Que começou com essa pandemia, creio que você tem muitas expectativas, né? Para o seu curso e eu espero que você as realize todas e tenha muito sucesso no seu curso e continue nesses estudos e traga bastante coisa boa para nós, viu? Obrigado, Renata, disse tudo, porque foi realmente foi muito difícil. Imagina, parabéns pelo seu esforço. Consegui? 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 Então, está finalizando, então, que acho que não é mais nenhum apresentador. a gente está encerrando a sessão à sala. Poder sair uns 5h20, daqui a 10 minutos tem uma outra apresentação que a gente vai interesse em assistir. Renata, obrigado, tá? Pela sua participação, pelas avaliações, foi muito positivo. Obrigado também, professor, obrigado a todos. Boa tarde, viu, pessoal? Até a próxima. Ross. Tchau. Tchau, tchau.